Olá pessoal, estamos aqui em uma carreata da Rocinha agora, roda dentro de Rio de Janeiro, e aqui tem um barril da espera, é Lula! Beleza, maravilha! Está aqui para vocês, é Lula, Lula é 13, abaixo um pouquinho do microfone, está bom! Lula é 13, Brindsberg é 13, 0, 0, aí está bom, ele é multado federal! Olá pessoal da Rocinha, nós estamos aqui, eleição domingo, vamos trabalhar para eleger Lula no primeiro turno! Eu sei que os trabalhadores, as pessoas da Rocinha aqui lembram que na época do Lula a vida do trabalhador era melhor, o salário mínimo aumentava todo ano acima da inflação, o que é legal pessoal que eu falei agora? Vamos nessa! Vamos nessa! É Lula, é Lula, é Lula, é Lula, é Lula é 13! É Lula, é Lula é 13! Brindsberg está aqui, 3, 0, 0, debutar no final! É Lula, Rocinha faz o L, é Lula é 13! Brindsberg está aqui, é Lula é 13, 3, 0, 0, faz o L, faz o L, L de Lula, Brindsberg, 3, 0, 0, Brindsberg está aqui, é Lula é Lula, faz o L, 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 faz o L! Lula 13, Lintberg É 13,00 É deputado federal É Lintberg É 13,00 Lintberg está aqui É Lula, é Lula Rocinha Lula Rocinha Lula Faz o L, faz o L Lintberg está aqui 13,00 É deputado federal É Lintberg Vamos nessa Vamos para patorar Lintberg 13,00 Lintberg está aqui É o time do Lula Lintberg é 13,00 É deputado federal É Lintberg É 13,00 Lintberg é 13,00 Lintberg É Lula Rocinha Lula Rocinha Lula Faz o L Lula é 13 Lintberg é 13,00 Rocinha Lula Faz o L Faz o L Faz o L É Lintberg 13,00 Lintberg está aqui É deputado federal É Lintberg É 13,00 Faz o L Faz o L É Lintberg É Lua É Lua É Lua é 13 É Lintberg É 13,00 É deputado federal É Lintberg 13,00 É deputado federal É Lintberg Lintberg está aqui Rocinha Lua Rocinha Lua Rocinha Faz o L Faz o L Faz o L É Lua é L Faz o L É Lintberg É deputado federal Lintberg está aqui Deputado federal É Lintberg Rocinha Lua Rocinha Rocinha Lua É Lintberg É Lintberg É 3,00 É deputado federal É Lintberg 3,00 Faz o L Faz o L É Littberg, é Littlula 13, é Lua, é Lua, é Lua, faz vale, 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 é Littlula, é Lua 13, é Littberg, deputado federal, 3,00, tem aqui, Littberg é 3,00, faz vale, faz vale, faz vale, Littberg é candidato a deputado federal, e agora pede o seu voto, Rocinha, pode certo Rocinha de Lindbeck 300 É candidato a deputado federal Mais uma L L de Lula, L de Lindbeck 300 É deputado federal É Lindbeck 300 Rocinha, Rocinha, Rocinha Vamos ler essa Vamos subir É Lindbeck, é 300 Lindbeck está aqui É 300 É Lula, é Lula 13 É Lula, é Lula 13 É Lindbeck 300 Está aqui, 300 É Lula, é Lula 13 É Lula 13 É Lindbeck 300 300 É Lula É Lula É Lula, é Lula 13 É Lula 13 É Lindbeck 300 É Lula É inadim nudem Faz rédie Faz rédie, faz rédie, faz rédie Rocinha, Rocinha, Rocinha É Lula, é Lula É Lula É Lula 13 É Lula 13 É Lula 13 É Lindbeck É ativa, candidato a deputado federal É esse, yeah Hotel É Maxim A Lidberg, ali, por essa, porra, 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 porra e porra, 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 porra. A Lidberg, a todos vocês da minha casa e minha vida, a Lidberg, 3600. Pessoal da minha casa e minha vida, a todos vocês, a todos vocês, a Lidberg, 13000. É o rei com o rei com o rei. Olha, isso aqui é o Minha Casa e Minha Vida, feito quando o Lula era presidente. Isso aqui gerou muito emprego, moradia digna aqui. O Lula vai voltar, vai ser presidente novo, pessoal. O Lula é 13, eu sou deputado federal, Lidberg, 300, é Lula! É isso aí! É Lula, é Lula, é Lula, é Lula, é Lula, é Lula 13! Assim é Lula, assim é Lula, assim é Lula, é Lula, é Lula, é Lula 13! Mais três, mais três, mais três. Lidberg, é Lutberg, é Lutberg, é Lula 6, é 13000. Lidberg, é 13000. O candidato a deputado federal é Lidberg, 300, é Lula, faz o Ane, faz o Ane, faz o Ane. O Lula, é Lutberg, é Lutberg, é Lutberg, tá aqui, ó! É Lula, é Lua, é Lutberg, é 13, é Lula 13! Lidberg, é Lula 13, é Lutberg, é Lula 13! O que acontece? Música 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 Mais um L Mais um L Vigileiro está aqui Esse zero zero É Deputado Federal É Vigileiro Lula é esse Vigileiro é esse É Deputado Federal É Vigileiro É isso aí Mais um L L de Lula Deputado Federal É Lula É Lula Ocinha Lula Ocinha Lula Faz o L Lula é 13 Deputado Federal Lula é Lula Ocinha Lula Ocinha Lula Ocinha Lula Ocinha L Elis Lula Ocinha 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 Lula Deputado Federal. Deputado Federal. Ali, lá em cima. Faz velho, faz velho. Docinha, faz velho. Docinha, Lula. Docinha, Lula. Docinha é o E3. Lindbergh é 300. 1, E3. Lindbergh é 300. Faz velho. Faz velho, aqui na esquerda. Está aqui com vocês. 300. 3-0-0, Bridgeback é 3-0-0, é tempo para agarrar, olha a moto, faz o L, faz o L, faz o L, duas vezes, Bridgeback é 3-0-0 federal, Bridgeback é 3-0-0, é candidato. Você não é tudo quando for para baixar a câmera, tá? Aê, vou botar o microfone, pois é de nada, tem que dar bem, beleza? Beleza, Maratinha, está aqui com vocês, Bridgeback, 3-0-0, é debutado final, Berula, Rocinha, Rocinha, faz o L, 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 É isso aí, é 21, é 30,00. É deputado federal, é 20,00. Rocinha, Rocinha, Rocinha Lula, foi 13, 30,00. Mais quatro, mais quatro, é 21, é 20,00. Rocinha, mais um, é 13,00. É 30,00. É 3,00 É 3,00 Mais vale, mais vale 1 é 11, 1 é 13 É 20, é 20 É 3,00 Oito, né? 3,00 Mas com muita gente Agir muito bom Olha pessoal, nós estamos aqui na carreta do Lula O presidente que mais fez pelo povo trabalhador Vocês são da OC, vocês sabem disso O Lula é 13 O Lula é 13 Eu sou o Lickberg, candidato ao deputado federal 13,00 É Lula Beleza, faz velho, faz velho, faz velho É Lula É Lickberg, 13,00 Assim é Lula Lula é 13 Faz velho, pessoal do motocard Faz velho, todo mundo É Lula Lula é 13 Lickberg é 3,00 É federal É federal 3,00 É Lickberg, deputado federal 3,00 Faz velho, faz velho, faz velho É Lula, é Lula Lickberg é 3,00 Deputado federal, Lickberg, 3,00 Faz velho, faz velho, faz velho L de Lula L de Lula L de Lula L de Lickberg, 3,00 Vai, irmão Faz velho, faz velho Faz velho Faz velho 3,00 Lickberg, deputado federal É 13,00 Rocinha 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 Lula Lula é 13 Lickberg É 13,00 É deputado federal Rocinha Faz velho, faz velho, faz velho Mais velho É Lula Olá, pessoal Eu sou a filha da Cagreta do Lula A eleição é do Rio Vocês sabem que eu sou o Lickberg Sou candidato para o Lickberg Sou candidato para o Lickberg Lula é 13,00 Eu sou o Lickberg Estou pedindo voto Amor, pessoal Vota a pouco A gente quer a eleição do primeiro turno E todo mundo aqui Eu sei que sabe Que na época do Lula A vida do povo era melhor O salário Quando ele consumia Em cima da educação Tinha muito mais do tempo Eu vou aqui fazer um abenço Pra vocês conversarem com amigos Sobre a área Quem não ia perder voto Porque eu quero ver o Lickberg Lula é o primeiro turno Vai, Rocinha É Lula Beleza Rocinha Lula Rocinha Lula É Lula Aqui ó Faz o L Faz o L Faz o L Lula é 13 Lickberg 13,00 Deputado Federal É Lindberg 3,00 Rocinha Faz o L Faz o L Faz o L Lula Lula é 13 Lickberg CandidCoVac Deputado Federal É 13,00 É 13,00 Pointing daqui Lula é 13 Lickberg É três e zero zero É deputado federal Aqui ó, olha aqui ó Olha o Lidberg aqui Três e zero zero Faz o L, faz o L Faz o L Passinho, faz o L L de Lula, vai em cima Faz o L É três e zero zero L de Berg, deputado federal Três e zero zero O L é esse Faz o L, faz o L, faz o L Aqui ó, Lidberg 13 Faz o L Três e zero zero Olha lá, vem aqui ó É Lula é três L de Berg, treze e zero zero É três e zero zero Deputado federal L de Berg Vocinha, vocinha Apareceu vocês Faz o L, faz o L, faz o L Faz o L Faz o L L de Berg aqui ó Três e zero zero É deputado federal L de Berg, treze e zero zero L de Berg tá aqui ó Olha lá Aqui ó, pra esquerda Faz o L Faz o L Vocinha, faz o L Olha o caminho passando Olha o pessoal aqui Olha o L de Berg tá aqui ó Faz o L É três e zero zero L de Berg, deputado federal Três e zero zero Vocinha, faz o L Vocinha Vocinha, faz o L É Lula, é Lula É três É três e zero zero L de Berg, deputado federal Três e zero zero Faz o L Faz o L Faz o L Faz o L L de Berg, deputado federal L de Berg, treze e zero zero Vocinha Vocinha, Vocinha Lula Valeu lá Vocinha Lula Vocinha Lula É três e zero zero Olha pessoal, nós estamos a carregar aqui do Lula A eleição é domingo Vocês sabem que na época do Lula o trabalhador vivia melhor Tinha mais emprego Olha o preço de tudo O preço do arroz O preço do feijão O preço do botijão de gás Olha o senhor L de Berg Eu sou o candidato a deputado federal do Lula Lula é três e L de Berg é treze e zero zero E eu espero pessoal que no próximo domingo Ter vitória do Lula no primeiro turno, tá? Valeu Rocinha É Lula, é Lula, é Lula Vai, é Lula Beleza Lula é treze Lidberg é treze e zero zero Faz o L, faz o L Faz o L Deixa eu passar mais de carros, não Desce mais, não Tá aqui, ó Faz o L de Berg assim, ó É isso aí Lidberg é treze e zero zero Tá aqui, ó Lidberg vai em cima, vai em cima Faz o L, faz o L 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 Lidberg é treze e zero 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 Lidberg é treze e zero 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 Fala aqui com o pessoal Olá pessoal Estamos aqui Batalhando todos os todos Nós estamos aqui na Rocinha É um trancho que E agora a gente vai voltar novamente Para falar com as pessoas Cara, é muito apoio Lula Queria que vocês observassem Aqui, em campanha assim A gente tem que estar na rua Eu não vou parar um segundo Até a nossa vitória no primeiro turno do domingo Acompanhe aqui que vocês vão ver Um apoio gigantesco aqui na Rocinha Ao nosso presidente Lula Eu caminhei mais cedo com o Marcelo Freixo André também esteve aqui Então, acompanha com a gente agora Estou entrando em uma área ali Que novamente vai ter muita gente na rua E é muito apoio Lula Eu estou sentindo a vitória No primeiro turno Acompanhe com a gente Fica no chão de sol Olha só Rocinha do Lula Rocinha do Lula É 13 Mais velho, mais velho Mais velho É 13 É Lidberg 3, 0, 0 Tempo 4, federal Mais velho, mais velho Mais velho, mais velho É Lidberg É Lidberg Lula é 13 Lidberg É 13, 0, 0 Tá aqui com vocês Lidberg 3, 0, 0 Rocinha do Lula Rocinha do Lula Tá aqui, ó Mais velho Mais velho É Lula É Lula Ô meu irmão Eu quero que eu não carrego Eu quero que eu não curtir também Eu vou passar aí Aí eu te vejo É Lula É Lula É Lula Vai de cima Vai de cima Mais velho, mais velho 3, 0, 0 3, 0, 0 É Lidberg Rocinha 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 Lula É Jovem, mais velho, mais velho É Lula É Lula É 13, 0, 0 É Lidberg Tempo 4, federal 3, 0, 0 Rocinha Lula Rocinha Lula Cuideze Cuideze Ritberg É 13, 0, 0 É Lidberg É Lula É Lula É isso aí É Lula É 3, 0, 0 Consigo! Consigo! Aí eu falo pra você Faz, vai, faz, vai, faz Faz, vai, faz Faz, vai O meu irmão é 300 O meu irmão é 300 O Lidback é 300 Olha lá 300 É Lidback 300 Olha, o que é esse? Lidback 300 Tem um marco melhor 3,000 1,13 É Lidback 300 3,000 Olha, o meu irmão é 300 É Lidback 300 Tem um marco melhor 3,000 Faz, vai, faz Faz, vai, faz É Lidback 300 É Lidback 300 É Lidback 300 É Lidback 300 3,000 Faz, vai, faz 2,300 É Lidback 300 É Lidback 300 É Lidback 300 3,000 Fosse é Lidback 100 Fosse é Lidback 300 É Lidback 300 É 3,00 É 3,00 É 3,00 É isso aí É 3,00 Ó senhora Lindberg É 3,00 É Lindberg É 3,00 Ó senhora Lindberg 3,00 3,00 Tá aqui ó Lindberg 3,00 Tá aqui ó Lindberg É 3,00 É Deputado Federal Lindberg 3,00 Mais velho Mais velho Mais velho É 1 É 1 É 13 Tá aqui ó 3,00 Ó senhora Mais velho Mais velho Lindberg 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 É 30 Não é 3,00 É 5,00 Oh senhora Ele é 2 É 5,00 Ele é 5,00 O 7,00 É 5,00 Mais velho Mais velho Mais velho Um é 3,00 É 5,00 4,00 A partir É 3,00 É o Lindberg 5,00 É 5,00 7,00 É aqui ó, Bridget Beck, 300, é Lula 13, é Lula 13, é Lula 13, é Lula 13, minha casa Aqui ó, voumeter,잡ando-se a gente a ver schon vencer, aqui ó, Polar 13,00 pela vencântua, hanra du PM, esses aqui, são músicas de fittingas do Addysl, eu الاço esse aqui pra eles pra eles, então ancha vocês são uma cultura e obra especial, é o Lula é 13, Lindbergh, deputado federal, 13-0-0. É fácil, Lula é 13, Lindbergh, 13-0-0. Hoje o Marcelo Freixo vem com a gente aqui na Rocinha, não sei se vocês souberam. Esse é o time do Lula, é Lindbergh, 13-0-0. Como ele é que é Lula no primeiro turno, é Lula. Esse é o time do Lula, é Lindbergh, 13-0-0. Lula é 13, Lindbergh, tá aqui. É Lindbergh, é Lula. Você é Lula, você é Lula. Lula é 13, Lindbergh, é 13-0-0. É deputado federal, Lindbergh, tá aqui. É Lula, é Lula, Lindbergh, 13-0-0. É deputado federal, Lula é 13, é Lula. Passinha Lula, vamos nessa. Vai lá em cima, vai lá em cima, vai lá em cima. Éip! Aqui ó, Lindbergh aqui, vai aqui. Vai em cima, vai em cima. Mais perto. Mais perto. Mais perto. Mais perto. Mais perto, mais perto, mais perto. É 13,00. Mocinha Lula, Mocinha Lula, Mocinha Lindbergh, 13-0-0. Mocinha Lula, Mocinha Lindbergh, 13-0-0. Faz o L, faz o L, faz o L Faz o L L de Lula L de Big Mac 3, 0, 0 Faz o L Faz o L Big Mac é 3, 0, 0 É devocado o federal Big Mac, 3, 0, 0 Devocado o federal Big Mac, 3, 0, 0 Faz o L Big Mac é 3, 0, 0 Beleza Faz o L Beleza Rocinha Lula Faz o L, faz o L Aqui ó Rocinha Lula, número 13 Big Mac é 3, 0, 0 Olha, olha, olha Olha o homem aí que faz o L L L, L de Big Mac Big Mac é 3, 0, 0 Faz o L, faz o L Faz o L, faz o L Pessoal do L, faz o L Colegão L de Big Mac L de Lua Big Mac é 3, 0, 0 L é devocado o federal L de Big Mac 3, 0, 0 Rocinha Lula Faz ele, faz ele L de Lula L de Big Mac 3, 0, 0 Rocinha Rocinha Opa L de Big Mac Opa Aqui ó Aqui ó Aqui ó Rocinha Lula Onde é que ele Big Mac é 3, 0, 0 É deputado o federal As ele tem o seu ataque Ó Pode ver Vai, vai, vai É 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 Morte É É É É É É é o deputado federal lá na janela, lá em cima é o Lula é isso aí, faz o Lula faz o Lula Lula, Lidberg, 13,00 aqui, ó 13,00 beleza, tá aqui, ó Lidberg, deputado federal é 13,00 Lula, 13 assim é Lula faz o Lula, faz o Lula faz o Lula, 13 Lidberg, 13,00 Rocinha, Lula Lidberg, 13,00 Lidberg, 13,00 deputado federal Lula é 13, Rocinha é 13 Rocinha, Lula faz o L, L de Lula Lidberg, deputado federal 13,00 Lidberg, é 13,00 faz o L, faz o L, faz o L aqui, ó Lidberg, 13,00, lá em cima 13,00, é isso aí, ó tá com o lado da minha é 13,00 é Lidberg, tá aqui, ó assim é Lula Lula, 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 13 Lula, Lula, 13 Lidberg, 13,00 é deputado federal Lula, Lidberg, aqui, ó Lidberg, aqui assim é Lula, aqui, ó 3,00 faz o L, faz o L faz o L é sua Lula, Lula, 13 Lidberg, Lula, 13,00 tá aqui por vocês Lidberg, 13,00 Lula, 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 13,00 valeu, Lula, 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 13,00 Tá aqui pra vocês, é o contrato federal, printback, esse zero zero, faz o L mais velho É de Lula, Lua é desse, printback, é desse zero zero, ele é o primeiro federal, é de printback, faz o L É de Lula, L de printback, mocinha, 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 mocinha Lula, Lua é desse, printback é desse zero zero Faz o L, 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 L de Lula, faz o L, todo mundo, faz o L É de Lula 13, printback, esse zero zero, é de printback federal, faz o L, faz o L É de Lula, L de printback, três zero zero, tá aqui ó, é de Lula 13, printback, três zero zero Faz o L, faz o L, beleza, 13, zero zero, faz o L, faz o L É Lula, é Lula, é Lula, 3, 0, 0, é deputado federal. É Lula, é 3, 0, 0, é Lula, 3, 0, 0, é Lula, 3, 0, 0, 0, 0. É Lindbergh, é 3 Um galinha aí, ó Mais uma L Está aqui com vocês Lindbergh, 3, 0, 0 Deputado que deu a grula É Lindbergh, é 3, 0, 0 Só o terceiro Beleza, agora briga Rocinha Lula Rocinha Lula, faz grama Lindbergh, é minha campeã do federal É 3, 0, 0 Obrigado a todos vocês Obrigado pela festa Galera, te agradecer Agradecer o pessoal aqui, viu De verdade, eu estou correndo Para Rio das Pedras, que a eleição está chegando Um beijo no coração de vocês todos A equipe aqui da Rocinha Pessoal que está fazendo Um beijo para vocês todos Nós vamos sair correndo Para Rio das Pedras Valeu pessoal, valeu Rocinha É Lula Beleza, bacia Lula Duas vezes Lindbergh, é 3, 0, 0 Deputado federal É Lindbergh Paz, vale, paz, vale Paz, vale É Lindbergh, é 3, 0, 0 Lindbergh, é 3, 0, 0 Deputado federal É Lindbergh